Mas antes da gente começar a matéria, inscreva-se no canal e deixe seu like e seu joinha. Parece que o carro de som e a saída de Victoria fez muito efeito para Mirella. Prova disso, ela disse para Stefani que vai se afastar de Biel e de Juliano. A mesma pediu desculpas e conversou com Jojo durante a festa que aconselhou ela a conversar com Raissa e fazer as pazes. Jojo propôs uma reunião entre as duas. Já Mirella pediu desculpas para Vip e após Jaque e Biel conversarem muito durante a festa, Jaque também conversou com Juliano. Jojo não gostou nada nada e reclamou para Lidy sobre a aproximação de Jaque com Mariano e Biel, porque parece que Jojo quer que Jaque mande um dos dois para a roça e não quer amizade com eles. Ainda durante a festa, Lidy disse que vai votar no Biel até ele sair da fazenda. Porque o cantor disse que não vai cortar o cabelo dele por causa dele ter criticado o rapaz no ao vivo. Após a festa, Lidy bateu uma mofada no rosto de Lucas Maciel e internautas no Twitter estão pedindo a expulsão dele, pois muitos disseram que não foi na brincadeira, pois do nada aconteceu isso. Até esse exato momento, a Record não se pronunciou sobre o assunto. E você, o que você pensa a respeito de todos esses assuntos?